É notícia em dois minutos Beneficiários nascidos em outubro recebem nesta sexta-feira, dia 1º, a sexta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal nascidos no mesmo mês. O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, pode ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. A Petrobras aprovou a criação de um programa de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social para permitir o acesso a insumos essenciais, tais como o GLP, o gás de cozinha. O programa contará com R$ 300 milhões. De acordo com a empresa, a iniciativa visa ampliar a atuação social da companhia, alinhando suas ações às praticadas por outros atores do mercado. E se justifica pela situação excepcional e de emergência decorrente da pandemia de covid-19. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, destacou que a companhia é socialmente responsável e comprometida com a melhoria das condições de vida das famílias, especialmente das mais vulneráveis. A Lotomania terá mais um sorteio semanal a partir desta sexta-feira. Os dias da semana dos concursos também mudam. Passam de terças e sextas para segundas, quartas e sextas, sempre a partir das oito horas da noite. O concurso 2.218 ocorre hoje, iniciando o novo calendário com três sorteios semanais. O prêmio está acumulado em R$ 8 milhões. De acordo com a Caixa, a modalidade de aposta completa 22 anos do primeiro sorteio neste sábado, dia 2. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.